5 anos que tu deixou Oi, oh, oh Oi, começa É o jogo do amor, essa é boa Com o meu dinheiro eu comprei de tudo No jogo da vida eu nunca perdi Com o meu dinheiro eu comprei de tudo No jogo da vida eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida Parece mentira, mas não vou seguir Ela desprezou a minha riqueza Com toda franqueza, me disse também Que gosta de outro com toda pobreza E do meu dinheiro não quer um vintei Nas levantas que tive na vida O dinheiro me fez vencedor Mas agora perdi a partida O meu ouro não teve valor Meu rival era um pobre coitado Não devia ser um ganhador No entanto, um herói felizardo Eu fui derrotado num show do amor Essa parte que eu mais não comprei E que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor agora é verdadeiro É de graça pra quem sabe que é mais Igre dia Qual a sua mãe No entanto, de mudançar Será報 é ожидante, oxє Esa É a voz Tchau, tchau